A primeira vez que me olhei no espelho, enxerguei apenas sombras. Na segunda vez que me olhei no espelho, ouvi palavras, xingos, gritos, violências e massacres constantes, isso virou um hobby, atravessado nas linhas do tempo que me abraçou. Hoje, ao me olhar no espelho, percebo que estava olhando errado, ao invés de olhar para mim, olhei para as opiniões dos outros.